MÚSICA MÚSICA Falei que eu não tenho retorno Por isso que eu vou suprir saudade da minha casa O retorno de quem sempre esteve aqui Mas eu sou capaz, vou matar esse MC É somente um ataque e eu vou te explicar Mas calma, que a J eu vou te matar De novo, matei ontem, hoje não adianta chorar Caralho, que feio, foi só constrangimento Apenas gritaria e zero de argumento Você me ganhou hoje, perdeu depois, ó que legal Mas me diga, quantas vezes na sua vida você pisou em um regional Que ontem era seletiva, agora pra ser melhor Vamos perguntar aqui pra Gabi quantas vezes você ganhou o Big Four Alguma batalha do Big Four Ou você tem alguma rima que preste Ah, é zero o número de vitórias que você tem na Batalha da Leste Eu tenho dois regional, por isso eu intercalo Mato esse cara com cara de cavalo Eu vou bater tanto que vou deixar o calo Batalha de rima não se resume em São Paulo Mas se resume apenas a rimar Não é apenas a gritar e seu verso se entornar Se isso aqui fosse uma redação do Enem, eu sou sincero Gritaria pois sua nota, igual a zero Eu quero o que se foda, o Enem eu vou além O que não se foda, por isso eu mando bem Porque eu faço rap e a minha escola é a rua Vou ser preocupado com o Enem e nem nem nessas ruas Oxe, o que que tem a ver, todo mundo tem que estar preocupado com o Enem Pra você ter seu futuro, pra você ser um ser humano de bem Pra você conseguir um diploma, pra você ter o seu resultado Pois aprende que ser um rei é ser um favelado bem estudado É, a rima que eu mandei ontem Vem que esse cara se espelha muito em mim Mandei a mesma rima, de novo eu vou te explicar Fazer lado, estudado, não tem como torturar Então não é a mesma rima, olha só como você tá sendo uma besta Tenha educação, falei na sua vez Não me interrompo, arranco sua cabeça Pois argumento você não tem Você verga o argumentativo A sua batalha é apenas isso Gritaria e reveste repetitivo Esse vai o primeiro round de Zona Neste Caralho, foco em mim aqui Barulho, quem gostou das rimas de Glebes Máximo respeito Barulho, quem gostou das rimas de AJ AJ1, A0, mas ele tá perdido porque é tudo que vai Volta Tudo que vai Volta Então volta você com a mão pra cima DJ, não é pra soltar o beat não, peraí, peraí Eu quero ver se eles estão com a mão pra cima mesmo Vem com a mão pra cima, sem maldade Você que tá disperso aí de canto Encosta pra cá, dá uma tristeza na batalha E aí, tio DJ AD E aí, aqui ó Levanta a mão não? Levanta a mão não? E aí Na Zé LDSB A vibe vai reinar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A vibe de nacional só depende de você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem no ou Vai matar ele, cara Vai matar ele, cara Se ela é de cara Se ela é de cara Oh, oh Oh, oh Sua rima aí, sua gritaria é sem pretexto A batalha é como um filme Precisa ter um contexto Precisa ter um meio pra se entender esse final E se pra esse começo vai se tornar essencial Já o seu filme, ele é todo repetitivo Cenas ali sem motivo Ou seja, elaborado É um filme quadrado Que não tem nenhum sentido Se você fosse o Charlie Chape Seria a lenda calado Na batalha eu tô rimando Você sabe, eu não arrisco Me manda um ataque A Jota troca o disco Eu sou até um filme repetido Se fudeu É igual você assistir cinco vezes em Cidade de Deus Mas sou capaz Pra matar esse MC Que acompanha o copo de bebida Eu faço o que você fala de estudar Vindo com medo Enquanto você estudar na batalha É só rima bêbado Quem tá rimando bêbado Você não tá vendo algo lá na minha mão Acho que sua rima decorada No seu verso não tá tendo função Enquanto eu tiver te batendo A dar uma atenção Que você não ganha com rima Você só ganha de mim Em falta de educação Vai falar que eu vou vintar Não faltei com educação Eu fiquei quietinha Não leva pro coração Não pode te olhar Que é isso Esculacho Se eu te olhar feio Eu vou aqui arrancar pedaço Não, se você me olhar feio Vai ser igual sua cara todo dia Porque você é feia completamente Não tem verso só hipocrisia Então agora espelho, espelho meu Tem alguém que rima mais que você Ele apontou e disse eu Eu sou feio, mas eu rimo e eu sou o campeão Essa é a nossa diferença pra ganhar uma edição Agora você roubou e eu fui mais sincero Vai pra sua casa feia, você perdeu de dois a zero Deixa eu ser feia Porque na verdade Tô te explicando Eu sou feia, mas tô te espantando Quem eu tô comendo Não tô reclamando Mas você não tá comendo ninguém Se tiver comendo ela te traga Porque você não come bem Então hoje eu vou te ver Agora deu pra entender Olha o chapéu pro corno se esconder Falou, falou que eu não como bem Mato esse cara porque é surreal Eu não como bem Eu não tô explanando O que eu faço com o dedo Você não faz com o pau Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Trão só com vontade Bárulho quem gostou das rimas de AJ Bárulho quem gostou das rimas de Glápis AJ para Brasil A paz e mais muito barulho para Glápis